Depois de ter saído aí a notícia que o grande vilão do filme solo do Vênus será o Carnificina e também que o filme aí do Vênus tá ligado ao MCU, muitas pessoas já, é, disseram que o Carnificina pode aparecer aí no universo do Homem-Aranha na Marvel. Bom, isso é bem interessante, pois o Carnificina aí é um dos vilões aí do Homem-Aranha que ainda não apareceu no cinema. É, isso é muito interessante também, por causa que o Carnificina aí será o grande vilão aí do filme do Vênus e é muito difícil ver aí nos filmes super-heróis vilões brigando com outros vilões. É uma coisa bem interessante aí e deve ser, e acho que vai ser bastante legal. O Carnificina é considerado aí um dos inimigos mais psicopatas aí do Homem-Aranha. Bom, galera, se isso realmente acontecer, há uma dúvida de como ele se encaixaria aí no universo cinematográfico aí da Marvel. Talvez em um terceiro ou quarto filme do Homem-Aranha aí de Tom Holland, mas fica na expectativa mesmo. Lista completa aí do Eleco revela mais vilões e participações especiais. Revela que Donald Glover será o vilão Gatuna. Mitchell, Mitchell, não, calma aí. Michael Mando será o escorpião e o vilão Shocker será interpretado por dois atores. Bulking Woodman, que será a versão Herman Schurz e Logan Marshall Green, que fará a versão aí Jackson Breeze. Montando aí a lista completa aí do lado pra você ver. E também tem uma curiosidade aí que nessa lista está aí Steve Rogers, que é o Capitão América. Provavelmente, eu não sei se vai aparecer no filme, mas ele apareceu aí num trailer aí como o garoto propaganda aí de uma academia de ginásticas. Que apareceu aí no trailer. Não sei se vocês lembram, mas acho que vocês lembram aí. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí que isso é muito importante. Também compartilha esse vídeo. E é nóis. Falou, até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.